Deve ficar pronto em até 10 dias o primeiro laudo que vai confirmar, ou não, um possível estupro coletivo contra uma mulher de 48 anos. O caso foi em Presidente Epitácio. Um homem de 20 anos está preso e três adolescentes foram apreendidos. Foi a moradora dessa casa, em Presidente Epitácio, a vítima do suposto estupro coletivo, praticado por quatro pessoas. Entre elas, havia um jovem de 13 anos e um de 15. Os outros dois, de 20 e 17 anos, moram nessa casa ao lado. O maior de idade foi preso e os outros três adolescentes apreendidos. Segundo a polícia, a mulher passou por exames de corpo de delito no IML, em Presidente Wenceslau. O laudo deve contribuir com as investigações com a comprovação ou não de violência sexual. A polícia apurou, na madrugada do suposto estupro, que a mulher também ingeriu bebida alcoólica. Ela é casada e mora com o marido, mas depois de denunciar o fato às autoridades, foi para a casa de uma irmã.